A Polícia Militar estava realizando um ponto de bloqueio, famosa Blitz, próximo ao Riacho Fundo, quando percebeu um veículo dentro do suspeito. Abordamos o tático para a zona rodoviária conseguir localizar dentro do veículo diversos objetos, com dois indivíduos, o maior e o menor, dentro desses objetos tinham cerca de 500 comprimidos de Rupinol, 10 celulares para o chip de celulares, pocaína, crack, maconha, tudo separado e até uma fábrica foi encontrada. E a gente conseguiu descobrir que eles iam entregar isso aí no CPP, um centro de prisão provisória que ficou no CIA. É um homem que tinha perdido muita droga, perdido muitos criminosos e estão tentando passar esses objetos, essas drogas, para dentro do presídio, quase se jogando pelo muro e aí o criminoso lá lhe busca e distribui lá para os criminosos lá dentro do presídio.